Fala saxofonista, como que vocês estão? Tá cansado de ouvir falar da Zigote, né? Por quê? A Zigote é uma palheta selecionada, veio direto da França e o melhor de tudo, você encontra três modelos de palheta na mesma numeração. Olha que incrível! Mas antes, eu quero que você clique aqui em curtir e já compartilhe esse vídeo para mais amigos e coloque nos comentários. Qual é a palheta que você usa? Qual é o tipo de som que você gosta? A gente está aqui para te responder. Mas ó, antes de mais nada, eu quero te explicar que nós temos a Zigote Gold também aqui para poder, você saxofonista que gosta de um som com um timbre mais americanizado, sabe? Aquele som que está pronto, chegou e tocou, é diretamente com essa palheta, tá bom? Então você tem essa opção aqui e você tem outras opções também e tem nos outros vídeos. Então você é nosso convidado especial para adquirir agora pelo site, tá bom? Em uma condição mega especial ou você pode vir aqui presencialmente na Sax Shop, tá? Eu sou Danilo Macedo, espero ter te ajudado e você é nosso convidado especial a compartilhar e assistir. E é claro, vai lá no nosso canal do YouTube porque lá tem muita novidade também. Um abraço, fica com Deus e é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.